Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, depois de muito tempo sem postar vídeos, devido a estar muito ocupado, vou postar novamente um vídeo que tem me preocupado muito nestes últimos meses, um assunto na Bíblia que está sendo esquecido, não se fala mais. E daí vem a derrota da igreja, do povo de Deus. Falta de conhecimento, então vem o povo a perecer por falta de ensino. Muito bem, eu quero ler em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15 que diz, E diz-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E tendo-lhes partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Meus amados irmãos, o evangelho está nos seus momentos de pior crise em todos os tempos. mesmo na época da perseguição, não tínhamos um esfriamento a tal ponto como já chegamos. Quando Jesus Cristo estava na terra, ele operou os sinais, curou os cegos, fez andar os aleijados, ele fez a obra de Deus. E, quando ele estava para sair deste mundo e entrar na eternidade de novo, ele deu a grande comissão para os discípulos, o que é que eles deveriam fazer. Então, a primeira coisa que ele disse é id por todo mundo. Ora, esta palavra id por todo mundo significa movimento. Não é a pessoa ficar no escritório dele, atrás de um computador, atrás de uma câmera. Não, não é isso. Id significa que a pessoa estará em movimento. Assim como Jesus fez. Um dia estava na cidade, outro dia estava na outra, depois estava na outra. Ele estava caminhando. Ele não estava parado. É o verbo seguir. Tem movimentação nisso. Jesus nunca construiu um templo e disse, daqui eu vou pregar. Não, ele não fez isso. Essa ideia vem de nós, da nossa cabeça. Eu posso falar assim porque eu me formei em teologia com a colher de pedreiro na mão. Ajudei a construir igrejas para este mundo de Deus. E, até hoje, sou convidado ainda para construir. Porque eles me conhecem. As pessoas do passado me conhecem, que eu trabalhei na construção civil por muitos anos. Bem, Jesus deu a grande comissão e disse, em meu nome expulsarão demônios. Agora, aqui está um problema muito sério. Porque quem são os demônios? De onde vieram? E nós percebemos que existem demônios masculinos e demônios femininos. É bom lembrar que demônios não são anjos caídos. Porque anjos de Deus e anjos caídos têm corpos. Eles têm corpos. Mas demônios não têm corpo. Eles não têm corpos. Eles usam a pessoa, entram dentro da pessoa e agem através da pessoa. Então, se você for estudar a palavra de Deus, você vai encontrar que os demônios causam surdez, causam cegueira. E muita gente fica assim, querendo dizer que nós ensinamos que o cego está endemoniado. Não! Endemoniado pode estar aquela pessoa que luta contra a palavra de Deus. O cego, ele sofre um mal que foi causado pela queda do homem. E assim, ou surdo. E assim, outras coisas mais. Porque Deus não iria criar o câncer. Por favor, né? Procurem entender. E há pessoas que dizem que Deus é que fez o cego. Num certo sentido, Deus criou até o diabo. Porque tudo que existe, foi ele que fez. Em meu nome expulserão demônios. Onde estão os demônios? Os demônios estão nos antros de prostituição. Os demônios estão nos antros de jogatina. Jogos de azar. Lugares de violência. Estão nas prisões dentro de muitos presos. Estão nos hospitais. Estão nas escolas. Estão nas ruas. No parque. No meio da multidão. Sempre procurando entrar dentro de alguém. Este alguém pode ser. Alguém que nós amamos. Alguém da nossa família. É. Por isso Jesus disse que tinha que expulsar os demônios. Eu, na minha infância, eu via na minha igreja pessoas endemoniadas. Que os demônios eram expulsos. E me criei dentro da Assembleia de Deus. Sempre vendo demônios sendo expulsos. Mas agora, há muitos anos que não vejo mais isto. Mas Deus, na sua eterna misericórdia e bondade, Ele tem seus meios de fazer as coisas acontecerem. Há muitos anos atrás, não diria muitos anos atrás, talvez 30 anos atrás, Foi feito aqui perto da minha casa. O filme O Exorcista. E o que era O Exorcista? O filme era de um padre que foi expulsar demônios de uma jovem. Interessante. Que aonde foi feito o filme, de noite, as pessoas não querem passar lá. Não sei porquê. O meu filho disse que outro deles estava lá olhando o local onde foi feito o filme, de noite. E, naquela escada, um casal de jovens vinha. Então, eles pararam, falaram no ouvido do outro e foram para outro caminho. Eles evitam aquele lugar. E aquilo despertou na igreja um sentimento religioso que os demônios deviam ser expulsos. E, na Assembleia de Deus, que eu vou falar da Assembleia de Deus, Em todos os lugares, os demônios eram expulsos. Mas foi caindo, 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 caindo. Hoje não acontece mais nada. E, naquela época, quando foi feito o filme O Exorcista, A Igreja Católica tinha 30 exorcistas, Padres que expulsavam demônios. Existe padre? Não brasileiro, né? Porque o padre brasileiro é uma tristeza. É uma falta de conhecimento, é uma repetição de papagaio, é uma coisa horrível. Mas, aqui na América, os padres são muito ativos, são muito bíblia. E 30 deles expulsavam demônios, com muita dificuldade, né? Às vezes, ele levava um mês, dois, para expulsar um demônio. É! Mas, este sentimento cresceu e, hoje, na Igreja Católica, Tem 300 padres que expulsam demônios. 300! E, na minha igreja, ó, a gente está desconhecendo isso. Por que os demônios têm que ser expulsos? Porque os demônios levam a pessoa para a droga, para a bebida, para o assassinato, para o ciúme, para todo tipo de desgraça. Você está pregando numa igreja, e já se levanta um grupo ciumento, com medo de ficarem no ostracismo, no esquecimento, e começa a lhe perseguir. Porque o demônio está instigando eles. O diabo tem corpo. Porque ele era um anjo. Mas os demônios são seres que não têm corpo. E atacam as pessoas. Quando ataca um homem sem nenhuma cultura, ele leva o homem para o suicídio, para o assassinato, pega uma faca, um pau, bate no outro, mata. Mas se pega um homem de altíssimo nível, o que é que ele faz? Com a caneta, ele escreve livros. E aqueles livros são a desgraça da humanidade. E os demônios sempre procuram um corpo de maior expressão. Como vou lhes dizer isto? Um cientista é muito mais procurado pelos demônios do que um homem que capina a roça e ganha a sua vida com a enxada. Porque o cientista é um ser de maior expressão, que nas mãos dos demônios produz muito mais para o reino das trevas. Então, os demônios hoje estão em toda parte e também dentro da igreja. Eu tenho um amigo pastor que diz assim, não, demônio não entra na minha igreja. Para começar, pastor não tem igreja. Só tem igreja quem morreu por ela. E se é um ser humano, ele já está morto, não está mais aqui. Mas sendo Jesus Cristo, ele deu a sua vida, ele morreu, ressuscitou, está a destra de Deus, está olhando a igreja. A igreja pertence a ele. Não pertence a você que diz, a minha igreja. Que história é essa? A minha igreja não é como o meu carro, o meu médico, o meu dentista. Não. É diferente. A igreja é de Jesus. Então, os demônios têm se manifestado ao redor do mundo. Tanto faz em Hollywood, como nas tribos mais distantes deste mundo. Lá estão os demônios atormentando os homens. É uma coisa interessante. Uma certa vez, os demônios disseram para Jesus, já vieste nos atormentar? Os demônios atormentam o homem, mas Jesus atormenta os demônios. Eles têm medo de Jesus e têm medo do servo do Senhor Jesus Cristo, que vive de acordo com a sua palavra e expulsa os demônios em nome de Jesus. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Agora eu vou para a parte mais dura do assunto. Eu tenho centenas de amigos, pastores, porque vivi a minha vida na igreja, em seminários, em cursos de teologia, às vezes ensinando, às vezes estudando. E cheguei à seguinte conclusão, que Jesus, a primeira coisa que ele disse na grande comissão, disse, em meu nome expulsarão demônios. Agora, se você é pastor, presidente de convenção, vice-presidente, ou seja lá o que for, e você não expulsa demônios, você não tem chamada de Deus. Você não recebeu a grande comissão. Em meu nome expulsarão demônios, disse Jesus. Mas se a pessoa passa pela vida fora, pelo ministério, e chega a se aposentar, que eu não creio que o obreiro de Deus se aposente, imagine Eliseu dizendo assim, ó, eu já me aposentei, agora já me aposentei. Eu já me aposentei. É jocoso, é engraçado, né? Mas acontece hoje, eu não podia porque eu não sou mais pastor-presidente, eu estou aposentado. É, falta de Bíblia, né? Se você, seja lá o cargo que você tem na igreja, como obreiro, e não expulsa demônios, você não está dentro da grande comissão. O que é que você está fazendo com a Bíblia na mão se Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios? E você não expulsa demônios. E você, muitas vezes, é expulso pelo demônio. Eu já vi casos assim. Vocês lembram lá, no início da igreja, a Cefas, que tinham aqueles filhos que foram lá expulsar o demônio? E o demônio pegou eles, se assenhorou deles, e eles saíram numa situação desastrosa, muito grande. Se estivessem vivos, estariam correndo até hoje. Às vezes estou sorrindo, mas o assunto é muito triste. É muito sério. Estamos sendo derrotados porque nós não temos ideia quantos demônios lutam contra a gente. Às vezes, contra um pregador, milhares de demônios lutam contra o ministério dele e ele não sabe. Por isso enfrentamos tantas dificuldades, porque nós não sabemos quantos demônios nos atacam. E o demônio, pela vida fora, ele causa muitos problemas, causa opressão, causa depressão. Depressão. Tem até, a Bíblia fala sobre espíritos familiares 16 vezes. O que são espíritos familiares? São espíritos que acompanham a nossa família desde há centenas e centenas de anos. Sabe tudo a respeito da nossa família, das fraquezas, dos males, dos fracassos. eles sabem de tudo. E aí, tentam naquilo que nós somos mais vulneráveis. Sim, porque você, para vencer o inimigo, você tem que saber qual é o ponto vulnerável dele, o ponto fraco dele. Aí você luta contra ele e vence. mas, não sabendo, você não tem como lutar. Agora, muitos, para eles é tarde demais. Não dá mais para ir com Josué lutar em Jericó. Não dá mais tempo. Aquele tempo já passou. Vocês lembram daquele hino, vem com Josué lutar em Jericó. Em Jericó, em Jericó. Muito tarde. Mas, para aqueles que estão começando, não se deixe enganar. Não importa se você é batista, metodista, wesleiano, presbiteriano, assembleiano, se você não expulsa demônios, você está fora de ordem. Você entende que Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Agora, eu chamo a atenção de todos os meus amigos da Assembleia de Deus, adventistas, batistas, todos, todos, meus amigos. e aqueles ainda que virão a me conhecer mais tarde. Está aqui na palavra. Em meu nome expulsarão demônios. Se você não expulsa demônios, ou tem até medo deles, é melhor você mudar e procurar saber a realidade. Não é justo que crianças ficam à mercê do demônio. Que famílias fiquem à mercê também dos demônios. Que escolas ficam à mercê também dos demônios. E oficinas e grandes negócios fiquem à mercê dos demônios. não, não é justo. Eu conheci um homem crente, semi-analfabeto. Ele orava muito e pregava em tempo e fora de tempo. Um dia, ele estava pregando e um colega dele do trabalho começou a zombar dele. Zombar com requintes de crueldade, contra a moral de Jesus. Aí, o pregador repreendeu o amigo dele e saiu. Quando saiu, o senhor falou no coração dele e disse, diga a ele que se ele não se arrepender em oito dias, ele estará morto. Ele voltou e disse, assim diz o senhor. se tu não te arrependeres do que falaste contra Jesus Cristo, em oito dias tu estarás morto. Quando foi no oitavo dia, o ônibus da companhia estava saindo, ele saiu correndo, entrou pela porta de trás, sentou-se, passou mal, o ônibus parou, ele saiu pela porta da frente, entrou pela porta de trás de novo e expirou e morreu. Eu trabalhava lá, lá no Rio de Janeiro, no Estaleiro, onde isto aconteceu. Não brinque com as coisas de Deus. Portanto, você que é professor de teologia, comece a ensinar isso também. É tua responsabilidade. Há pessoas dizem, ah, ensinei 25 anos seminário, 20 anos, 30 anos, e você ensinou que o pregador tem que expulsar o demônio? Isso é primordial. Espero que vocês não venham se ofender comigo, porque isso vem machucando o meu coração há muito tempo. E eu tinha que dizer isso a vocês. não só digo a vocês que vocês devem expulsar demônios, não tenham medo, porque o que está em vós é maior do que está com o demônio. Mas também para mim quero me dedicar mais a expulsar essas coisas miseráveis, esses espíritos que atormentam a humanidade e Jesus atormenta eles. Muito obrigado a todos vocês. Este vídeo dedico aos irmãos que moram na Alemanha. Muito obrigado a todos vocês que veem meus vídeos. Fico muito agradecido. e que o Senhor esteja com todos vós hoje e sempre. Amém e amém.